Beleza pessoal, serra maravilhosa aqui, serra descida do Rio das Antas, vamos descendo aqui com o maior cuidado, bem tranquilo Vou demonstrar para vocês aqui essa beleza por aqui, isso aqui na região de Nova Prata, Rio Grande do Sul, beleza? Então não tenho muito costume de estar falando em vídeo não, mas eu tive a cobrança do Vitor Luiz Freitas, de Aracatuba Um abração para você Vitor, vê se atende a ex-expectativa dessa vez, me desculpa pelo vídeo anterior lá que eu não comentei nada Tá bom? Então essa aqui, nós estamos descendo a serra do Rio das Antas, Rio Grande do Sul, beleza? Um lugar muito lindo